Considerando com a unificação, o Campeonato Brasileiro é disputado desde o ano de 1959, e foram várias as denominações, número de participantes, regulamentos e métodos de disputa desde então. Com 10 títulos, o maior campeão brasileiro continua sendo o Palmeiras, e o atual campeão é o Atlético Mineiro, que depois de longos 50 anos voltou a conquistar o título do Brasileirão. Pois bem, nesse vídeo vamos atualizar a lista ano a ano de todos os vencedores do Campeonato Brasileiro desde a sua primeira edição em 1959, quando recebeu o nome de Taça Brasil. Só que antes, já vai deixando o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se por um acaso você for novo por aqui. Eu garanto como você vai curtir bastante o conteúdo. Como já mencionado, o Campeonato Brasileiro foi disputado pela primeira vez em 1959 e recebeu o nome de Taça Brasil. Os finalistas foram Bahia e Santos, com o Tricolor da Boa Terra ficando com o título após uma final de melhor de três. Em 1960, mais um paulista e um nordestino se enfrentaram na final da Taça Brasil, e os protagonistas foram Palmeiras e Fortaleza. O título ficou com o Alve Verde, que venceu ambos os jogos das finais, inclusive vencendo um deles por impiedosos 8x2. Dois anos após se enfrentarem na final da Taça Brasil, Bahia e Santos reeditaram a final de 1959 em 1961, e dessa vez foi o Peixe quem levou a melhor. O título veio com um empate de 1x1 em Salvador e com uma goleada de 5x1 em São Paulo. Em 1962, novamente o Santos chegou na final da Taça Brasil, e pela frente o Peixe mediu forças contra o Botafogo. O título só foi confirmado no terceiro jogo desde o empate, e em grande estilo, o Santos goleou o Botafogo em pleno Maracanã por 5x0 para ficar com o Bi. Em 1963, outra vez Santos e Bahia mediram forças na final da Taça Brasil, e no Tirateima, após um título para cada lado nas finais anteriores, o Santos passou à frente e conquistou o tricampeonato consecutivo, com direito a uma goleada de 6x0 no jogo da ida da final. Em 1964, lá estava o Papa Títulos Santos Futebol Clube em mais uma final da Taça Brasil, e o adversário foi o Flamengo. Mais uma vez goleando em um dos jogos das finais, o Santos conquistou o tetra nacional sem dar nenhuma chance ao adversário. Em 1965, o roteiro de 64 se repetiu, com o Santos novamente sendo campeão do Brasil sobre um clube do Rio de Janeiro. Dessa vez, o vice-campeão foi o Vasco, que também sofreu uma goleada no jogo da ida da final. Em 1966, de novo o Santos de Pelé e companhia chegou na final da Taça Brasil, só que dessa vez mediu forças com outro grande esquadrão que se destacava naquela época. O Cruzeiro de Tostão e Dirceu não deu moleza para o time de Pelé, e venceu a Taça Brasil daquele ano, com direito a uma goleada de 6x2 no jogo da ida. Em 1967, aconteceram duas edições do Campeonato Brasileiro, uma com a alcunha de torneio Roberto Gomes Pedrosa e a outra a tradicional Taça Brasil. Apelidado de Robertão, a competição foi disputada no primeiro semestre, e para definir o campeão, foi disputado um quadrangular final, com aquele que somasse mais pontos ficando com o título. O campeão foi o Palmeiras, após deixar para trás Internacional, Corinthians e Grêmio. A Taça Brasil de 67, disputada no segundo semestre, foi também vencida pelo Palmeiras, e na final, o Alve Verde teve de superar o Náutico. O título só foi definido no terceiro jogo desempate disputado no Maracanã, após cada equipe vencer um jogo como visitante. Assim como em 67, em 68 também foram disputados dois campeonatos de caráter nacional, que anos mais tarde foram reconhecidos como edições do Campeonato Brasileiro. E no torneio Roberto Gomes Pedrosa, quem ficou com o título foi o Santos. No quadrangular final, o Peixe deixou para trás Internacional, Vasco e Palmeiras. Também em 68 foi disputada a Taça Brasil, e já esvaziada e desprezada pelos clubes, já que o Robertão vinha em constante sucesso e crescimento, os dois finalistas foram Botafogo e o Fortaleza. Com bastante atraso devido indefinições e batalhas jurídicas, as finais só foram ser disputadas em 1969, e o Botafogo venceu a última edição da Taça Brasil ao golear o Fortaleza no Maracanã por 4 a 0. Vale destacar que, tradicionalmente, era a Taça Brasil quem indicava os representantes do nosso país na Copa Libertadores do ano seguinte. Mas como a edição de 68 teve atraso em sua conclusão, a Libertadores em 69 não teve a presença de clubes brasileiros, fazendo com que Botafogo e Fortaleza ficassem de fora da disputa. A partir de 1969, somente o Robertão passou a ser disputado, e também conhecido como Taça de Prata, o campeão daquele ano foi o Palmeiras, que ficou à frente de Cruzeiro, Corinthians e Botafogo no quadrangular final. Vale destacar que o Cruzeiro terminou com os mesmos quatro pontos do Palmeiras na classificação, mas o Alviverde ficou com a Taça por ter melhor saldo de gols. Em 1970, foi disputado o último Campeonato Brasileiro com a alcunha de torneio Roberto Gomes Pedrosa, e no quadrangular final quem levou a melhor foi o Fluminense. O tricolor carioca terminou à frente de Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro na classificação. A partir de 1971, o Campeonato Nacional oficialmente passou a ter o nome de Campeonato Brasileiro, e seguindo o mesmo modelo de disputa das edições anteriores, não teve finais para definir o seu campeão. Excepcionalmente, em 1971, foi disputado um triangular, e nele marcaram presença as equipes do Atlético Mineiro, do São Paulo e do Botafogo, com o Galo Mineiro terminando em primeiro. Em 1972, diferente de 1971, teve uma decisão pelo título, e a final única reuniu as equipes do Palmeiras e do Botafogo. O Alviverde ficou com o título após segurar o empate de 0x0, com o resultado sendo benéfico, já que fez melhor campanha durante toda a competição. Em 1973, resgatando o modelo de disputa do Robertão, o Campeonato Brasileiro teve seu campeão conhecido através de um quadrangular, e nele marcaram presença o campeão Palmeiras, o vice, o São Paulo, o terceiro colocado, o Cruzeiro, e o quarto, o Internacional. Em 1974, novamente o campeão brasileiro foi definido através de uma partida final, como foi a essência durante todo o período mata-mata. Vasco e Cruzeiro foram os protagonistas, e foi o clube carioca quem levou a melhor ao derrotar os mineiros por 2x1. Em 1975, o Cruzeiro novamente chegou na final do Campeonato Brasileiro, e novamente o título acabou indo para as mãos do adversário. O clube mediu forças contra o Internacional, e foi o colorado do zagueiro chileno Elias Figueroa, autor do único gol da final, quem ficou com a taça. Em 1976, o Internacional alcançou o bicampeonato, e na final o Colorado enfrentou o Corinthians. Novamente jogando a decisão em seus domínios por ter feito melhor campanha durante todo o campeonato, o Inter ficou com a taça ao vencer o jogo por 2x0. Em 1977, os finalistas foram São Paulo e Atlético Mineiro, e mais uma vez com a decisão sendo disputada em partida única, o estádio que recebeu o duelo foi o do Mineirão, já que o Galo havia feito melhor campanha que o São Paulo. O jogo não saiu do zero, com o campeão sendo conhecido nas penalidades, e foi o São Paulo quem ficou com a taça ao converter 3 cobranças contra 2 do Atlético. Em 1978, a final do Campeonato Brasileiro pela primeira vez foi disputada entre clubes do mesmo estado, e os protagonistas foram o Guarani de Campinas e o Palmeiras. O Bugli foi quem ficou com o título, ao vencer ambos os jogos das finais por 1x0. O Internacional, em 1979, alcançou o tricampeonato brasileiro em final disputada contra o Vasco. O Colorado venceu os dois jogos das finais, o primeiro no Rio de Janeiro por 2x0, e o da volta em Porto Alegre por 2x1. Vale destacar que o Inter foi campeão invicto, obtendo 16 vitórias e 7 empates nos 23 jogos que disputou. Em 1980, o Flamengo pela primeira vez ganhou o Campeonato Brasileiro, e na final o time de Zico superou o Atlético Mineiro. No placar agregado ficou tudo igual, mas como o Flamengo havia feito melhor campanha que o Galo na competição, isso foi determinante como critério de desempate. Em 1981, o Grêmio pela primeira vez chegava na final do Brasileirão, e pela primeira vez conquistou o título, e na final o Imortal duelou contra o São Paulo. O Grêmio venceu ambos os jogos, o primeiro em seus domínios por 2x1, e o da volta fora de casa por 1x0. Em 1982, as finais do Campeonato Brasileiro reuniram os dois campeões das duas edições anteriores, e após dois embates que terminaram empatados, um terceiro jogo desempate, como previa o regulamento, se fez necessário. Novamente disputado em Terras Gaúchas, o Flamengo não se intimidou e conquistou o bicampeonato após vitória de 1x0. Em 1983, lá estava o Flamengo em mais uma final do Campeonato Brasileiro, e pela frente o clube mediu forças contra o Santos. Na ida em São Paulo, vitória do Peixe por 2x1, e na volta no Rio de Janeiro, com o Maracanã com mais de 150 mil pessoas, o Flamengo reverteu o prejuízo e conquistou o título após uma convincente vitória por 3x0. Em 1984, novamente o Brasileirão reuniu nas finais dois clubes de um mesmo estado, e naquele ano os clubes eram do Rio de Janeiro. Fluminense e Vasco foram os protagonistas, e o Tricolor, sendo mais efetivo, conquistou a taça após vencer um dos jogos disputados no Maracanã. A final do Campeonato Brasileiro de 1985 foi a mais alternativa e inesperada possível, já que reuniu as equipes do Coritiba e do Bangu. O engenheirado time carioca era o favorito, tanto que havia feito melhor campanha que o coxa durante todo o campeonato, mas perdendo nas penalidades, viu Coritiba calar o Maracanã. Em 1986, o Guarani retornou à final do Campeonato Brasileiro, e por muito pouco não conquistou o título, já que por duas vezes esteve à frente do placar no segundo jogo da final contra o São Paulo. Com a igualdade em ambas as partidas, o campeão só foi conhecido nas penalidades. Com o São Paulo tendo melhor definição, guardando quatro bolas contra três do Bugri. A edição de 1987 talvez seja a mais polêmica da história do Campeonato Brasileiro, já que envolve dois clubes que se declaram campeões. Para não ter confusão de nenhum dos lados, e levando em conta que no passado também existiram duas edições do Nacional disputadas no mesmo ano, e com campeões diferentes, eu particularmente considero dois clubes vencedores em 87. Divididos em módulos, o campeão do módulo amarelo foi o Sport, que superou na final o Guarani, e por conta de toda a indefinição e briga política envolvendo os clubes do outro módulo, as finais contra o Bugri só foram ser disputadas em 1988. O tal outro módulo era o Módulo Verde, e a final reuniu Flamengo e Internacional. Disputada ainda em 87, o Flamengo foi campeão desse módulo ao empatar com o Inter em Porto Alegre e vencer no Maracanã por 1 a 0. Em 1988, assim como em 87, o Campeonato Brasileiro também foi chamado de Copa União, e diferente de toda a polêmica envolvendo a edição passada, dessa vez tudo ocorreu nos conformes e sem maiores polêmicas, com exceção da final, que teve de ser disputada no ano seguinte. Brigaram pela Taça, Bahia e Internacional, e foi o tricolor da Boa Terra quem conquistou o Brasil. Em 1989, o Campeonato Brasileiro foi bastante curto, durando entre os meses de setembro e dezembro, e um estranho regulamento fez parte daquele campeonato. O Vasco, clube de melhor campanha, poderia escolher jogar a primeira partida da decisão contra o São Paulo fora de casa, e se ganhasse, o clube não precisaria fazer o jogo da volta no Rio de Janeiro. A aposta deu certo, com o Cruz Maltino conquistando o título, após vencer o São Paulo por 1x0 no Morumbi. Em 1990, após 14 anos, o Corinthians retornou à final do Campeonato Brasileiro, e ainda em busca do seu primeiro título, mediu forças contra o rival, o São Paulo. Ganhando ambos os jogos das finais por 1x0, o Timão foi pela primeira vez campeão brasileiro. Em 1991, pelo terceiro ano consecutivo, lá estava o São Paulo na final do Campeonato Brasileiro. E diferente das duas edições anteriores, dessa vez o Tricolor conquistou o título. A final foi contra a surpresa Bragantino, e a volta olímpica foi dada na casa do adversário. Em 1992, o Flamengo conquistou o Penta Campeonato Brasileiro, em final ganha contra o rival, o Botafogo. Logo no jogo da ida, o Mengo sapecou 3x0, abrindo larga vantagem para a partida de volta. Sem ter muito o que fazer, o Botafogo apenas conseguiu empatar em 2x2, após sair perdendo por 2x0. Após 20 anos, o Palmeiras voltou a vencer o Brasileirão, e na final de 93, o Timasso Alviverde derrotou o Vitória, que foi a surpresa daquele campeonato. O time de Luxemburgo venceu os dois jogos das finais, o da ida na Bahia por 1x0, e o da volta em São Paulo por 2x0. Em 1994, o Palmeiras conquistou mais um Brasileiro, o oitavo de sua história até aquela época considerando a unificação. A final foi contra o maior rival, o Corinthians, e logo no jogo da ida, o Verdão saiu com a vitória por 3x1. Em 1995, o Botafogo e o Santos chegaram na final do Brasileirão, relembrando os grandes embates da década de 60, e diferente daquela época, dessa vez foi o Glorioso quem ficou com a taça ao vencer no Rio de Janeiro por 2x1 e empatar em São Paulo por 1x1. Em 1996, Grêmio e a Surpresa Portuguesa foram os finalistas do Campeonato Brasileiro, e em dois jogos pra lá de disputados, a Lusa venceu na ida em São Paulo por 2x0, e o Grêmio devolveu os 2x0 em Porto Alegre, e por ter feito o melhor campanha durante a fase classificatória, o Grêmio foi declarado campeão. O Vasco, em 1997, foi merecidamente o campeão brasileiro, e sob a liderança de Edmundo, que só não fez chover naquela edição, enfrentou na final o Palmeiras. Os dois jogos terminaram empatados em 0x0, e por ter feito o melhor campanha durante toda a competição, isso foi levado em conta como critério de desempate. Em 1998, novamente o regulamento mudou, podendo ter até 3 jogos para definir o campeão brasileiro, e foi justamente isso que aconteceu na decisão entre Corinthians e Cruzeiro. Os dois primeiros terminaram empatados, e no de desempate, o Corinthians conquistou seu segundo título nacional ao vencer o Cruzeiro por 2x0. Em 1999, outra vez a final teve de ser decidida no terceiro jogo desempate, e o Corinthians novamente conquistou o título sobre um clube de Minas Gerais. Dessa vez foi o Atlético quem se deu mal, e o empate de 0x0 no jogo desempate beneficiou o Corinthians por conta da melhor campanha durante todo o campeonato. O Campeonato Brasileiro de 2000, apelidado de Copa João Avelange, já teve um breve resumo explicado aqui no canal em vídeos anteriores, e naquele ano a final foi disputada entre Vasco e a surpresa São Caetano. Liderado por Romário, o Vasco conquistou o tetracampeonato brasileiro após vitória de 3x1 no Maracanã. Em 2001, novamente o São Caetano surpreendeu, e mais uma vez foi finalista do Brasileirão, e o adversário foi o Atlético Paranaense. O furacão de Alex Mineiro venceu ambos os jogos das finais, com o atacante balançando as redes nada menos que 4 vezes contra o Azulão. O Campeonato de 2002 foi o último disputado no sistema mata-mata, e a final reuniu dois clubes de São Paulo. Santos e Corinthians foram os protagonistas, e o time do garoto Robinho, revelação daquele campeonato, foi quem ficou com o título ao vencer os dois jogos. A partir de 2003, o método de pontos corridos foi adotado, e naquele ano o campeonato contou com 24 clubes e 46 rodadas. O grande campeão foi o Cruzeiro, que somou 100 pontos, 13 a mais que o vice-campeão, o Santos. Vice, em 2003, o Santos em 2004 foi além, e subiu o elevador, tomando o título nas rodadas finais que parecia ir para as mãos do Atlético Paranaense. O Peixe assumiu a liderança na penúltima rodada, e contando com os tropeços do furacão, terminou com 3 pontos de vantagem na tabela. Em 2005, o número de participantes foi reduzido de 24 das duas edições anteriores para 22, e no total foram disputadas 42 rodadas. O Corinthians do argentino Carlitos Tevez foi quem ficou com a taça, ao terminar com 3 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Internacional. Em 2006, o campeonato sofreu nova redução no número de participantes, caindo de 22 para 20, como é até os dias atuais. A partir daquele ano, o campeão e os demais clubes disputam 38 rodadas, e foi o São Paulo quem fez a melhor campanha, ao terminar com 78 pontos. Em 2007, novamente o tricolor do Morumbi foi soberano, e abocanhou o Campeonato Brasileiro ao terminar com 15 pontos à frente do segundo colocado, o Santos. Completaram o G4, o terceiro colocado, o Flamengo, e o quarto, o Fluminense. Em 2008, após uma épica arrancada no segundo turno, o São Paulo alcançou o tricampeonato brasileiro consecutivo, e o Hexa em sua história. O time de Muricy Ramalho conseguiu tomar a liderança do vice-campeão, o Grêmio, conquistando o título ao terminar com 3 pontos de vantagem. Fato esse repetido por inúmeras pessoas que acompanharam aquele campeonato, o Brasileirão de 2009 foi o mais disputado até aqui na era dos pontos corridos, com nada menos que 4 equipes tendo a chance de ficar com o título na última rodada. O Flamengo foi quem se deu bem, ao terminar com 67 pontos contra 65 do vice internacional e do terceiro, o São Paulo. Em 2010, mais um carioca abocanhou o Campeonato Brasileiro, e esse time foi o Fluminense. Comandado pelo especialista em pontos corridos, o técnico Muricy Ramalho, o Fluminense terminou com 2 pontos de vantagem na tabela sobre o vice-campeão, o Cruzeiro. O Brasileirão de 2011 foi mais um que teve intensa disputa pelo título que durou até as rodadas finais, e no fim das contas foi o Corinthians quem se deu bem, ao somar 71 pontos contra 69 do Vasco. O G4 naquele ano foi quase todo formado por equipes do Rio de Janeiro, com, além da presença do vice-campeão Vasco, teve também o terceiro colocado Fluminense e o quarto, o Flamengo. Em 2012, o Fluminense voltou a vencer o Campeonato Brasileiro após somar 77 pontos contra 72 do vice-campeão, o Atlético Mineiro. O G4 foi bastante regionalizado, afinal, pois além do Carioca Fluminense e do Mineiro Atlético, contou também com o Gaúcho, o Grêmio, e com o Paulista, o São Paulo. Dez anos após vencer a edição de estreia dos pontos corridos, o Cruzeiro voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, e o time de 2013 somou 76 pontos em 38 rodadas. Foram 23 vitórias, 7 empates, com o cabuloso terminando 11 pontos à frente do vice-campeão, o Grêmio. Em 2014, o Cruzeiro foi além e somou 80 pontos, 10 a mais que o vice-campeão, o São Paulo. A campanha do Tetra foi de 24 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, e completaram o G4, o terceiro colocado Internacional e o quarto, o Corinthians. O Corinthians, em 2015, fez uma fenomenal campanha no Brasileirão, jogando futebol envolvente, e que liderou todas as estatísticas possíveis, tais como a de melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, melhor visitante, dentre outras. Foram 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético Mineiro. O Palmeiras foi o último dos quatro grandes de São Paulo a vencer uma edição dos pontos corridos, com o título só sendo conquistado em 2016. Brigaram com o Verdão pelo título, o vice-campeão, o Santos, e o terceiro colocado, o Flamengo, mas sem muita ameaça, o Palmeiras terminou com 9 pontos de vantagem em relação a esses dois. Em 2017, o Corinthians conquistou o heptacampeonato brasileiro, e em um time sem muitas estrelas, prevaleceu a tática e a vontade. O timão chegou a ficar o primeiro turno inteiro sem ser derrotado, abrindo ampla vantagem na liderança. Com 72 pontos, o Corinthians terminou com 9 de vantagem sobre o vice, o Palmeiras. Em 2018, o Palmeiras abocanhou seu décimo título do Campeonato Brasileiro, considerando a unificação. E o curioso é que em muitas rodadas, o Verdão chegou a escalar reservas porque estava focado na disputa da Copa Libertadores. Prevaleceu o ótimo elenco, e sem ser derrotado em todo o segundo turno, o Verdão terminou com 8 pontos de vantagem sobre o vice, o Flamengo. O Flamengo de 2019 é considerado o melhor time da história dos pontos corridos. Afinal, o clube, a partir da chegada do técnico português Jorge Jesus, foi acumulando vitórias, quebrando recordes e abrindo larga vantagem na liderança, terminando com incríveis 90 pontos em 38 rodadas. Foram 16 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Santos, e ao terceiro colocado, o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro de 2020 foi bastante esquisito. Isso porque a liderança passou pelas mãos de seis clubes diferentes, com a impressão de que ninguém queria ser campeão. E comendo pelas beiradas, o Flamengo, que iniciou mal a defesa pelo bicampeonato, assumiu a liderança na penúltima rodada, e confirmou o título na última graças ao tropeço do Inter e com a contribuição do Corinthians. E em 2021, o Atlético Mineiro de Cuca e Hulk lavou a alma e, enfim, conquistou o bicampeonato brasileiro. E a campanha no geral, considerando pontuação, só não foi melhor que a do Flamengo de Jorge Jesus. O Galo assumiu a liderança na 15ª rodada após vitória de virada sobre o Juventude fora de casa, e desde então não saiu mais do topo da tabela. Bom, galera, e em 2022, quem vocês acham que será o grande campeão brasileiro? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários. Tchau, 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 tchau.